A observação passiva, não reativa, ela desengatilha aquela linha de pensamento e emoção. O que eu vou fazer daqui cinco minutos? Ah, o que eu vou fazer depois do almoço? Ah, o que eu vou fazer à noite? Ela nos liberta dessa linha de pensamento de como será o futuro, de como será nosso fim, se nós teremos ou não vivido a vida em toda a sua intensidade. A observação vai nos libertando de toda preocupação excessiva com o próprio bem-estar. Por quê? Porque nós vamos aprendendo a ficar passiva e não reativamente, tanto com o bem-estar como com o mal-estar. E ambos são passantes. Nós não nos identificamos mais com nenhuma polaridade do estado de ser, seja ele bem-estar ou seja ele mal-estar. Então, pela observação passiva, não reativa, nós vamos fazendo um fio terra cada vez mais no presente momento, independente da qualidade que esse momento esteja manifestando. Ela desengatilha, inclusive, aquele nosso desejo de ficar livre do que está se passando na linha de pensamento e emoção. Você só assiste. Não precisa mais reagir a nada. Não precisa desejar mudar o que está sendo. É um deixar ser. E deixar que esse ser faça o que tiver que ser. Então, você vai entrando no estado de sentamento, de neutralidade. O que não significa conformismo estagnante. E pela observação, você percebe também como que o pensamento, como que a mente adquirida tenta se defender e se retroalimentar com pensamentos que ela lança para tentar fazer com que você mantenha novamente aquele processo de busca de doações psicológicas de terceira. A busca da crença adquirida de terceiras. Quando você começa a deixar de sair correndo, neuroticamente, atrás de doações psicológicas de fora, atrás de incertas certezas emprestadas, ela fala assim, se você ficar assim, se você não fizer nada, você vai acabar caindo na mediocridade. Vai acabar ali, naquela vidinha pessoalista. Ela vem com essa historinha aí. Mas é percebido de imediato como mais uma da linha de pensamento e emoção no processo de descondicionamento. Ela vem com essa historinha aí.